Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo vamos falar aqui do YouTube, tá? Vamos desviar um pouquinho aí, sair um pouquinho das gameplays porque eu queria falar aqui de um novo recurso que o YouTube lançou para remover músicas de vídeos que receberam flags de direitos autorais por utilizar músicas então como vocês sabem, se não sabem vão saber agora que é possível você remover a música depois que você recebe um avanço uma flag de... em um vídeo seu, às vezes você usou uma música de fundo ou às vezes pegou alguma música de ambiente que estava tocando no fundo enquanto você gravava o vídeo, dá para remover essa música, tá? A perfeição vai depender aí do tipo de vídeo também ele remove, mas o áudio ele fica um pouco inferior ao original, tá? Então, como vocês podem perceber, eu estou na tela aqui de... de direitos autorais, que eu acabei de lançar um vídeo que eu acabei de receber um vídeo por música, tá? Eu gravei um vídeo sobre um jogo aqui e o que aconteceu? Aí o YouTube detectou uma música no vídeo e agora a gente vai testar esse novo recurso, tá? Então eu tenho aqui a música, Sound Record, tá do segundo 5, 4 até o 5, 50 Se eu colocar em Play Match, tenha certeza que ele vai tocar Deixa eu até colocar meu fone de ouvido aqui para ver se está tocando mesmo É possível ver que o gravador de tela já... Algumas coisas aqui para rodar mais rápido, caso não rode Então está tudo em média aqui, só sombras que está abaixo A amostra, como vocês podem ver, eu estava falando ali e estava tocando a música de fundo E por isso eu... Agora só resta saber se minha voz não vai sair também com a música A gente vai fazer esse teste agora Então a gente vai clicar aqui em Remove Song Está aqui, ou Remover Música Se estiver em português o painel de vocês O meu está em inglês aqui, por isso que ele está aparecendo tudo em inglês Então Remove Song, tá? Aí no caso de vocês vai aparecer Excluir Música Remover Música, alguma coisa assim E aqui informa que tem um áudio Que está atrapalhando aqui esse vídeo de monetizar Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo Vamos dar um pause aqui E aqui para as informações da música Título é Peter Gunn, artista The Ventures E diz que o vídeo está monetizado pelo detentor dos direitos autorais Só que agora a gente pode remover Então a gente poderia, podia fazer isso antes também Só que de uns tempos para cá Essa ferramenta começou a falhar Você não conseguia, não estava conseguindo remover mais essa música Eu imagino que agora isso aqui foi aperfeiçoado Porque a interface aqui, ela ficou bem diferente Acho que foi ontem mesmo que eu estava mexendo aqui Ele estava com a interface antiga ainda Então imagino que o pessoal do YouTube esteja aperfeiçoando essa ferramenta aqui Então a gente vai testar ela agora Aí eu vou clicar em Erase Tá, tá aqui Ou apagar aí no painel de vocês Em português vai aparecer apagar ou remover Alguma coisa assim Então vamos clicar em Erase para ver Tá aí Isso pode demorar um pouco Então a gente vai dar um pause no vídeo aqui Até ele concluir o processo Para ver se vai funcionar Vamos ver se ele vai aparecer ali Edição em processo Apareceu aqui Enquanto isso está aqui ainda o aviso de direito autoral Eu testei esse recurso ontem aqui Não deu certo nesse vídeo aqui Ele não conseguiu remover a música de fundo Tá? Só que ontem ainda estava com a interface antiga Vamos ver se agora eles melhoraram esse recurso aí Então a gente vai dar um pause no vídeo aqui Tá? É assim que terminar eu volto a gravar aqui Beleza? Até daqui a pouco então Olá pessoal Voltamos aqui então Tá? E para esse vídeo deu certo o esquema aqui Reparem que agora aqui não tem nenhum aviso mais Tá? Que a gente tinha um aviso nesse vídeo aqui E ele removeu o aviso Só que agora eu perdi o tempo Só deixa eu dar uma olhada aqui Qual que é o tempo do vídeo Deixa eu dar um pause Beleza? Ele estava no 5,4 e 5,50 Aqui a gente vai ter que monetizar ele Porque a gente vai ver como que ficou o áudio daí Vamos ver se ele ficou muito ruim o áudio Ou 5,4 Vamos posicionar aqui no 5,4 Colocar no 5 para ser mais exato Algumas coisas aqui para rodar mais rápido Caso não rode Está tudo em média aqui Só sombras que está baixo A amostragem múltipla linear Resolução 1280x720 Posso até colocar mais Que eu não vou colocar para não ter o risco do jogo começar a travar É em modo janela Eu coloco ele em modo janela para não rodar em tela cheia Mas eu acho que Engraçado que parece que não deu diferença nenhuma no áudio Tá? Porém o aviso não está com mais Vocês podem escolher a visão isométrica Ou a visão para trás do carro A dificuldade que vocês podem alterar Tá? Mas enfim Vamos Ao que interessa Vou colocar aqui um jogador Porque eu estou sozinho E no modo torneio Vou clicar em continuar aqui Como falei para vocês Eu não vou jogar Senão eu vou passar vergonha Vamos só mostrar Só para mostrar para vocês Mesmo como o jogo está Rodando 100% Então aqui já começa um outro áudio pessoal Bom Eu não sei por qual motivo Ele não parece que nem mexeu no áudio Porém O aviso de direito autoral Como vocês podem ver aqui Ele saiu Tá? Ele não está mais aqui Reparem que ele não está mais aqui Então só deixa eu monetizar o vídeo aqui Porque depois que ele Você recebe uma flag E você consegue retirar a flag Ele volta desmonetizado Então a gente vai monetizar ele aqui Vamos clicar aqui para monetizar Salvar mudanças Suas mudanças estão sendo salvas Beleza, salvou Normal Está monetizado agora Só deixa eu voltar aqui Só para confirmar Beleza Está monetizado já sim Está aqui Monetizado Está verdinho e cifrão Mas beleza Eu vou fazer o teste com outros vídeos aqui Qualquer novidade Eu gravo um outro vídeo aqui para vocês Porque tem alguns outros vídeos aqui Que está com flag também De música Porém Eu não consegui remover Porque como eu falei para vocês Antes Esse recurso estava Estava com bug Não estava dando certo Então vou ver se eu consigo fazer agora Qualquer coisa E se eu não conseguir Eu posto aqui Outro vídeo Dizendo que Desses eu não consegui Mas é isso então Vamos ficando por aqui Espero que tenha Que eu tenha ajudado vocês Em alguma coisa Espero que vocês Que possam remover Muitas flags Dos vídeos de vocês De música Para vocês Continuar monetizando Os vídeos de vocês Se você gostou Deixe aquele like Se estiver aqui Pela primeira vez Se inscreva no canal Que a gente posta Muitas dicas Aqui do YouTube E também Gameplays Se você gosta Se você gosta De Gameplays Conheceu Os jogos novos Que estão na Play Store Se inscreva No nosso canal Vamos ficando por aqui Então E até o próximo vídeo Beijo do nego Tchau